E aí galera, aqui é o King, transmito pra vocês nosso primeiro Hora do Almoço, muito obrigado Não temos intro ainda, todo dia na Hora do Almoço, junto com você, muito obrigado Fala aí pessoal, o Jorge tá almoçando junto com a gente, beleza Assista esse vídeo Almoçando, porque é a Hora do Almoço, muito obrigado Bom apetite Bom apetite Bom apetite Fala pro pessoal, o que vai acontecer esse sábado Eu vou ter uma apresentação O Jorge vai ter uma apresentação, muito obrigado o povo para ele E também, no outro, depois desse sábado Depois desse sábado Aí depois desse sábado, eu vou ter que viajar para a ilha E todos os sábados Você pode virar a câmera para cá para eu falar uma coisa Vou falar uma coisa Vou mostrar com o tigre também Cadê o tigre? Vem cá Gente E eu também vou fazer uma apresentação, né, nesse sábado É a apresentação do dia das mães É a apresentação do dia das mães Parabéns para vocês, mães Ela mandou um parabéns para as mães O tigre chegou, pessoal O tigre chegou Me espera Ô pô, deixa a apresentação da cadeira de evapó Vem a apresentação da cadeira de evapó Vem a apresentação da cadeira de evapó Vovó está gritando, ela sempre faz isso na hora do almoço Eu quero fazer um vídeo Uhum Ô, deixa a hora de fazer vídeo com o vídeo Uhum Ah, tá bom, só Tá bom Aí, você que quer ir para a minha casa? E não se esqueçam de dar joinha nesse vídeo e se inscrever no canal Tá bom, joinha para valer Dá joinha para valer Dá joinha para valer E dá uma chuva de like Aquela chuva daquele jeito que vocês sabem, né Macarrão 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 E arroz E o tigre está cantando Os pirulets Não está acontecendo nada Só um braço Os pirulets Está acabando, eu estava Tá bom Socorro, eu estou preso na cadeira Eeeh Isso foi desnecessário Eu sou senhora colher Eu tô presa, alguém me salva Pessoal Se vocês não sabem Recentemente Eu cortei o cabelo Ok? Enfim Ficou bem bonitinho Ficou assim, ó Foi igual que o Rafael dano A gente não quer se beijar o Rafael dano, tá? E depois da folha Da minha carinha não Tá faltando bem Tira o cabelo daí Pode fazer uma falha cheia Hum, já não viu que não vale Com a gente O almoço sempre é mais divertido Muito obrigada, pessoal Vocês não estão me vendo? Nicole, siga pra almoçar Morreu Tudo com vocês tem que ser gritando Tem que ser... Olha Tô bebendo suco Esse suco tá ótimo É, é etiqueto, é etiqueto Olha aqui, vai pra lá É limonade Vou dar a nota Um brinde 9 de 10 Muito obrigada Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom Tá bom, Nath? Tá? Tá bom, Nath? Acabou já viu Nath? Isso tá bom Nath Acabou O bom, Tô É que tá cronometrando Eu tenho um pouco de churro pra gente ver em casa Que bom Eu tenho um pouco de churro pra gente ver em casa Eu tenho um pouco de churro pra gente ver em casa Eu tô Não dei não Hoje eu tava na escola Peraí Não, tudo isso aí é bom Você caiu na escola Aí Né Eu tava lá Na aula de informática Aí que eu descobri Que o jogo era um jogo de matemática Tipo, eu fiquei meio Pega uma coisa Pega uma coisa Pega uma coisa E aí já não tirou a comida da fada Pega isso Então não fala pra tirar Pra não utilizar a comida Na hora do almoço Então por que não tirou o almoço? Porque eu tô gravando vídeo Não é nem bom gravar vídeo É com carma Por quê? Porque não é bom Botar o nome da escola Que você Que você estuda na internet Nem tá pegando Por quê? É Porque existe muita gente ruim no mundo Aí a pessoa da internet vai lá E pega você na escola E te rouba A gente tá morto Porque eles veem você Qual é o algum dia Que ele come Que a gente pode Mas só parece que eu fiz assim E você acabou de ver Você acabou Você acabou de falar Sabe qual é o problema de vocês? Que vocês não escutam quem a gente tá A gente tá falando por bem Não tá nem brigando A gente tá falando uma coisa séria Que a menina te pegar De queimar A mãe não falou Com ela A menina te levantando Aquela menina Teimada Aquela menina Teimada Como era a menina Ótão Ótão O carro da casa Da casa De queim de cole Você não viu a pouco tempo não Te viu não Encontraram o carro da menina Teimada Maria Júlia O que que você tá fazendo aí? Ela vai criando Pente fino vovô Que encontraram o cânio da menina Teimado Fizeram DNA Era a menina mesmo Aí fizeram o interno simbólico Com o frango Aí se pegou aqui Já mataram a menina Pra mim não iam mais nada Pra você adiantar alguma coisa? Eu ia aumentar a minha raiva Ela pega um cânio de cânio de cânio Nossa Esse vídeo vai ter oito minutos Ou mais Obai Lembrando que Eu tô olhando Quanto tempo tem no vídeo por aqui Que tem no No meu gravador aqui Tá mostrando aqui Eu tô vendo Já tem oito minutos e cinquenta segundos E vai passar de oito Tá passando? Tá Passou 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 Vamos pra um assunto Mais divertido Ok? Enfim Recentemente É de graça Enfim Recentemente Eu tava na rua Certo? Aí eu tava andando Aqui sou eu Eu tava andando, né? Beleza Tudo bem Mas aí Vem a coisa Eu Sério Eu Tive um ataque de risada E foi hoje isso Foi hoje Eu tive um ataque de risada Eu caí no chão Eu fiquei rindo assim Só que não Enfim Aí tipo Eu só parei de dar risada Quando eu cheguei em casa Eu tava até dando um pouquinho de risada Enquanto comprava chocolate Você já viu que o seu dente tá saindo? Esse daí? Ele já tá bem na pontinha aí Daqui a pouco ele rasga O que não queria sair? Aí Lasca o arroz Olha lá Que ótimo Beleza Beleza Daqui a pouco ele vai sair Claudinho Não vai demorar muito não Gabriela tá com quatro Aquela voz era eu Os dois de cima e os dois de baixo Essa aqui é a Nicole Ela já apareceu em alguns vídeos Ela vai aparecer no Hora de Pôr Café Tirado do Coisa de Nerd Jogos da Galera Também tirado do Coisa de Nerd Mas não se preocupa com a Coisa de Nerd Não tem nem a coisa Olha a farda 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 A gente tá falando sério com você Beleza Beleza Minha farda não tá nem aparecendo direito Ó Eu vou beber um pouquinho de água Deixa eu mostrar pra ele Água filtrada Aqui Não batiza bem Não tem nenhum E olha O pai sozinho com o menino Agora olha como tá agora Aqui vem Só falta uma casa Brinde De novo Acho que é minha vez Beber água Minha vez Beleza 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 Vamos safar Ah não Como grande Sim eu pego Esse aqui é meu copinho Olha meu copinho Gente Meu copinho Cadê meu copinho Meu copinho Sem mais nada dentro Ó Bora aqui embaixo 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 Agora em cima Pronto A hora do almoço tá acabando Aqui é grande Que pena Mas veja outros vídeos É Clique aí na cabeça de Dato E na minha cabeça Você vai dar pause Quando você clicar Mas pra se inscrever É só apertar na descrição Que tá um vermelhinho Que tá aí embaixo E o link Tá na descrição Do vídeo Não precisamos botar nenhum link Mas tipo Tem um jogo Que eu adoro O link dele Provavelmente Vai estar na descrição Mentira Não vai ficar Não E Enfim pessoal Essa foi Dindo Sabia que seu aniversário De um ano Também foi da galinha pintadinha A hora do almoço Daqui Da nossa casa É a hora do almoço Né Eu não vou falar nada Não Já falou Enfim A gente tá aqui né E Acabamos o almoço Todo mundo já acabou Então Até o próximo Hora do almoço Gente A gente Não vai só fazer O hora do almoço A gente também Vai fazer a hora De brincar A hora de outra vez Ó Eu vou dizer a sua mãe Que ela tá deixando De baixar e filmar